E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, como é que vocês estão? Galera, vamos continuar aqui nossa saga de Warhammer 40k. Seguinte, falta um dia pra dominar a mente do K-Dex. Eu dei uma jogatina aqui em off pra ver se eu não me matava pra essas naves aqui. A princípio tá tudo bem. Então vamos lá, vamos esperar um dia. Aê, cinemática! Dominamos a mente dele, vamos pegar o próximo Reaper. Seja lá onde ele esteja. Inquisitor. Inquisitor. Inquisitor! I saw it, Ektar. I saw it all. I thought you lost in the monster's mind. Almost. Perhaps. But I've seen... I've seen how the bloom yet remains so strong. Analysis. A weakening Inquisitor. A hopeless cause. It seems your crusade ends here. Inquisitor. Its power is drawn from a wellspring within the Imperium. A network of roots reaching directly from the Garden of Nurgle. Sever these roots and the seeds will wither. The bloom will dwindle and perish. That is deep within the Immaterium. Far beyond the Edict's reach. The Dominus speaks truth. To locate the Garden of Nurgle within the war would be impossible. Even for the Grey Knights. I have no more insight to offer. We cannot track the remaining Reapers. Nor can we walk into Hell itself armed with only faith and fury. Even if we could. No weapon we possess could hope to cut them so close to the source of their power. I see no hope in this. There is none left for you, Karver. Not even that disgusting Grand Master could help you now. What did it say? Contradiction. Kaldor Drago travels the warp freely. Ah, frame! Additional. He bears the titan sword. No purer blade has ever existed. Uncertain. However, no armament exists on titan which surpasses it. We must try to reach him. Your Supreme Grand Master has been cursed to wander the Sea of Souls. Our meeting on the craft world was blind luck. We cannot simply shout into the void and pray he answers. Contra assumption. Conditions on the Aldari craft world were novel, but distinct. The birthing of the Reapers echoed through a breach in the warp. Drago indicated being drawn to the phenomenon. To recreate such a disruption would require a force of extreme. The Prime Seeds. What? We only hold three of those cursed things. Yes, but each one contains a massive concentration of Bloom Essence. If I were to destroy them simultaneously, all that vile power would explode in a massive dispersal. It might draw Drago's attention once again. Insufficient. The craft world existed within unstable real space. A breach in the warp would still be necessary. Yes, but if we were able to find a place where the veil between worlds was similarly thin... Conclusion. The conditions that drew the Supreme Grand Master on the craft world could be recreated. I suspect the warp storms that ravaged this sector might offer a potential candidate. An astute recommendation, Hector. I am impressed. Oh! Commander, we should set course for the nearest warp storm and scan for the necessary conditions. Caramba, cara. Cacete, mano. Beleza. Investiga a tempestade de distorção. Caralho. Cara, será que a nossa nave aguenta? Eu duvido que a nossa nave aguenta esse negócio. Ah, vambora. Vamos investigar. Será que a nave aguenta, mano? Vai levar sete... Vamos esperar uns sete dias antes de entrar? Vamos recuperar todo o casco primeiro. Eu não quero explodir a nossa... Ih, missão. Tá, missão pra lá. Missão nível médio. Vai dar arma, vai dar armadura. Cara, é o seguinte, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Missão ruim aqui. Vai dar coisa ruim. Aqui é a missão que dá uma arma ruim também. Cara, é o seguinte, galera. A gente tem um objetivo, tá? Mas eu quero... Eu quero fazer essa missão aqui, cara. Antes da gente avançar com a história... Será que eu consigo esperar aqui três dias? Quanto tempo leva? Restam oito dias? Tá, eu acho que eu consigo esperar três dias antes de ir pra aquela missão ali. Vamos avançar aqui. Ah, tem diálogos. Tem diálogos e pesquisas. Beleza. Ah, isso aqui a gente já tinha terminado. Beleza. Todos os cavalheiros recebem três de armadura. Isso é ruim. Recuperar ponto de vida máximo. Isso é bom. Vamos pegar isso aqui, vai. Vigor dos justos. Vamos ver uns diálogos antes da gente ir fazer a missão. Eu vejo que você veio direto para mim. O tempo é uma essência. Eu vi o sonho do Morbus. A espalda do jardim do Nurgle ao todo o material. O que você preocupa? É, o Kadex está falando junto com ela, mano. Ele está tomando... Ele está, aos poucos, dominando a mente dela, cara. Que loucura. Beleza. É, a chance de sucesso da missão não é alta, né? Vamos ver quanto tempo leva para falar com o Inquisidor. Cinco dias. Um grão mestre, no caso. Você tem o coração de um purificador? Eu peguei sobre isso. E não pense que nosso Senhor nos deixará querendo. Mas, por isso, eu posso me servir. Não há uma espalda pura na galáxia. Ok. Muito bem. Tá, seguinte. Vamos esperar uns dias aqui. Três dias para a gente reparar o casco e a gente entra na anomalia. Um. Dois. Pronto, reparou. Vamos pegar outra pesquisa aqui agora. Ahn... Velocidade de construção. Velocidade de pesquisa. Ahn... Vamos pegar mais armadura, vai. Para o casco. Pronto. Desse jeito, a gente não é destruído facilmente. Vamos lá. Vamos investigar. Vamos fazer essa missão aqui. Beleza? Explorar outras tempestades. Ah, nenhum local detectado. Então, vamos fazer a missão. A gente vai ter que explorar a tempestade do outro lado. Eita porra, o grande mestre. Ih, tá elogiando a gente. We have reinforced the wards to guard against this bloom corrupto. I have unpleasant news. My sword bearers encountered an impenetrable field of warp storms en route to your sector. Beleza. Beleza. And had to withdraw. So, you will stop sending us aid? No, Inquisitor. Your need is great. And I have yet one gambit to deploy. Through great difficulty, I acquired the loan of a small null ship. whose price in favor it will be painful to recount. Beleza. These ships cannot carry much, but have weathered passage through the eye of terror. And I believe we'll be able to reach you. Commander, tell me what your campaign most requires. I will do my utmost to provide. A gente precisa de armamento, não de cavaleiros. Vão pedir armamento. Yes, of course. I will select some of our most potent arms and armor to send via the null ship. And so, they finally take our plight, Sirius. It broke nothing to ponders. Ae! Conseguimos! Conseguimos o balaceiro. Ih, estamos sem ponto para colocar aqui. Droga. Estamos sem ponto. Ferrou. Tá, seguinte. Vamos ver aqui os balaceiros que a gente conseguiu. Só para dar uma olhada. Vamos lá. Just... Não, pera. O Jusikara usa laser. Não precisa de balaceiro. Vamos só botar na missão logo. A gente equipa lá na missão as armas que a gente conseguiu. Terturbação da... Olha lá. Integridade do casco. Uai! A gente foi teleportado para fora? Uai! O que aconteceu aqui, cara? A gente não consegue fazer a missão. Foi teleportado para fora da... Ah, meu Deus do céu. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos ver os equipamentos aqui que a gente ganhou. Olha só. Balaceiro da tormenta. Tem um aqui, mas... A gente ganhou um aqui nível 3, ó. Vamos dar upgrade nele. Mais munição. Ganha mais alcance. Mais dano de Overwatch. Aí é bom, hein? Arma corpo a corpo a gente ganhou algo bom? Acho que não. Essa espada aqui tá no... Tá no outro personagem. Tá. É. A gente não vai conseguir fazer a missão. Porque o jogo empurrou a gente para fora da anomalia. Olha só que legal. Vamos ver se aqui dentro tem alguma coisa. Ah, nenhuma. Eu não chego aqui também a tempo. Restam 3 dias. Beleza, jogo. Vai ser assim que vai ser, então. Ah, eu preciso que essa nave passe para o outro lado. Para eu poder... Para eu poder ir embora daqui. Prognosticar não tem para a gente usar. Vai ficar faltando uma anomalia aqui embaixo. Precisa que essa nave vá embora. Pô, foi embora. Beleza, estratagemas. É, me parece que não vai ter missão aqui para fazer, né? A gente não vai conseguir fazer missão. A gente vai ter que ficar explorando as anomalias aqui para ver se a gente encontra alguma coisa. Cara, essa nave está indo para onde? Vamos descer. Beleza, integridade do casco aumentou. E se eu quiser destruir as naves inimigas com tiro? Vai, com bateria bélica. Vamos embora. A gente está no final do jogo. Praticamente, né? Ou falta muito para zerar o jogo? Boa, novas missões. Tem missão do outro lado de novo. É nível severo. Eu vou ganhar armadura. Um paladino rank 4. Vamos ver aqui. Aqui é nível alto. Eu vou ganhar armadura também. Um apotecário. Granada de grau 2. Cara, você não causará acertos críticos? Não sei qual missão que é melhor a gente ir, galera. Sinceramente. A gente tinha que fazer pelo menos uma missão. Essa daqui de nível severo a gente vai ganhar muita requisição. Dessa missão sem armas. Não, isso aqui não. Isso aqui não vale a pena, não. Vamos vir daqui de baixo para a corrupção não se espalhar mais para cá? Vamos vir aqui embaixo que a gente impede a corrupção de se espalhar. Ih, mais intervenção. De novo. Tá, essa é uma doença. Espurga eles daqui. A gente não pode ficar demorando. Beleza, mais uma pesquisa feita. Faz isso daqui. Vambora. Cala a boca, filha. Eu vou fazer uma missão aqui. Beleza. Vamos fazer essa missão. Você não causará crítico. Beleza, não tem problema. Eu preciso de... De requisições. Então, vambora. Não tem problema. Já que a gente não vai causar crítico... E o nosso paladino está em missão, né? Já que a gente não causa crítico, a gente precisa de uma classe que reduz o dano que o inimigo toma. No caso, o chaplain reduz. O apotecário arranca armadura. Vamos equipar umas armas melhores no cara aqui? Essa balaceira é boa? Dá crítico? Não. Não pode dar crítico. Tem que ser atordoamento. Não vai rolar crítico aqui. Cajado. Acho que esse é o melhor... Um de dano crítico. Ah, vai. Vamos com isso aqui mesmo. Armadura que você vai usar. Essa aqui está no bibliotecário? Vai com essa mesmo. Não. Vai com essa que ele está mesmo. Espaço bélico. Acho que não tem. Vamos colocar... Mais pontos de determinação. Para a gente sair tacando magia a missão inteira. Quer dizer, tacando magia com ele não, né? Porque ele não é a classe mágica. A classe mágica é o outro cara. Tá bom. A armadura deixa. Espaço de equipamento bélico. Colocar atordoamento em você. E... Servo crânio. Extrator, não. Pura, né? Pronto, vambora. Bibliotecário. Cadê? O bibliotecário não tem um cajado melhor, né? Só tem três. Isso é zoado, mano. Então não faz nem diferença colocar uma arma melhor nele. Tá, vamos lá. Armadura deixa. Equipamento bélico. Vamos botar mais pontos de determinação para poder usar mais magia. O nosso Justicar. Eu acho que eu vou tirar ele. Na moral. Não causa crítico? Então sai. Se não causa crítico, não vale a pena levar personagem pesadão. Vou levar um purificador. Bom. Vamos lançar chamas fodão. Vamos lá. Vamos ver a armadura que esse cara tá... Precisa ser aquelas armaduras de aumentar dano de granada. Essa daqui mesmo. Longo alcance. Incinerador dele é o melhor que tem no jogo. Equipamento bélico. Tem que ser uma granada daquelas. Bem quebrada. E acho que é isso, mano. Simbora. As habilidades estão tudo ok. Trocar os estratagemas? Acho que não. Vambora, vai. Simbora, mano. Simbora, galera. Missão basicona daquelas de matar a proliferação. Então é só chegar... Tem uma em cada canto do mapa. A gente queima elas e vai embora. É isso. Eu não sei qual que a gente vai primeiro. Talvez essa daqui. Essa é uma cria. Essa é... Tá, as duas são proliferação. Eu estou aqui para servir. Tá, vamos vir primeiro aqui. Porque parece que faz mais sentido. Vamos sair? A gente demorou para conseguir fazer uma missão nesse vídeo, né? Pra cá. Lembrando que nesta missão nós não causamos acerto crítico. Então a gente vai precisar focar o máximo possível... Em matar um inimigo por vez. Porque a gente não vai estar arrancando braço nem nada. Então atordoamento é a melhor coisa que a gente tem aqui. As habilidades do bibliotecário de atordoar vão ser bem úteis. Dano em área, ignorando a armadura e atordoamento. Mara que a gente consiga um item bom. A patrulha está bem ali em cima. Eita porra! Inimigo novo! Que inimigo é esse? Que eu não sei. Vamos buffar todo mundo com isso aqui. Que eu não sei o que faz até hoje. Tá, vamos fazer o seguinte. Esses inimigos aqui eu vou dar para provocar. Eles virem atrás de mim. Funcionou nos três? Funcionou nos três, tá? Eles vão tentar dar ataque corpo a corpo. Beleza. Dano? Vai dar um pouco de dano, mas não vai arrancar armadura nenhuma. Acho que a melhor coisa que a gente faz aqui é um overwatch mesmo, né? Deixa que eles vêm para cima da gente. A gente faz um overwatch aqui. Nossa, tacar fogo aqui não vai rolar. Arrancar armadura também não vai adiantar. Isso aqui é mecânico? Ele não queima, né? Mecânico não queima. Nossa, esse bicho dá dano em área, mano. Ele dá tipo dano em área para caramba esse bicho. Vamos tacar fogo aqui e rezar para dar dano. Acho que não vai dar dano, mas... Ah, beleza. Em chamas, expurgado. Valeu a pena. Não sei que não fosse adiantar nada, não. Beleza. Lembrando que o nosso médico... Ele arranca a semente na porrada, então... O inimigo não está imune de perder a semente, mesmo a gente não dando crítico. Nossa, o cara deu a volta ali. E as chamas deram dano. E as chamas deram dano. Ative! Ruim! Nossa, mano. Não foi uma boa ideia ficar perto do cara que... Que eu provocar nos inimigos. Ahn... Pronto. Ahn... Ahn... Tá, vamos lá. Vamos pegar a semente desse cara aqui. Arrancamos a armadura dele. Atirar aqui vai dar dano no bicho lá, mas não vai matar o cara daqui. Tá... Bater nele ali não vai rolar. Atirar também não vai rolar. Vamos focar nesse cara aqui. Esse cara tem dois... Dois de armadura? Vamos atordoar ele. Vamos executar ele. O grandão tem quanto? O grandão não tem. Não tem como atordoar. Beleza. Pera, a minha arma dá quanto de dano de atordoamento? Tá, vamos atordoar esse cara aqui, vai. Pronto. Atordoamos ele. Vamos executar ele. Ok. Mano. Não, jogo. Não. Executar é crítico, cara. Aí é foda, hein, jogo. Aí o jogo trola a gente. Bonito, né? Tá, vamos tacar fogo no bicho ali. Meu. Foi o jeito, cara. Meu Deus do céu. Tá bom, vamos lá. Não tem um match para o reino que foi escolhido. Vamos jogar uma granada e matar esse cara aqui, vai. Cara, eu fiz uma série de cagadas aqui. Que eu não... Não consigo acreditar que... Que eu consegui chegar a esse ponto do jogo. Fazendo essas cagadas. Vamos curar esse cara aqui. Ahn, tá. O objetivo tá aqui pra cima. Beleza. Ou não. Ou não. Beleza, Chaplin mexe, mexe Então meio que trazer o personagem O Chaplin foi inútil, né Uma pena Personagem que eu Queria upar Ok, não abri o portal, mas os caras ganharam reforço Aí é foda Ah, quem que a gente vai curar? Isso é munição Tá Vamos curar o cara que tá com a vida na metade lá, coitado Ah, vamos entrar aqui Vamos desativar esse limiar do ódio, não faz sentido Não faz sentido porque não dá pra gritar, então não tem como executar os inimigos Aí tem outro personagem Ilva Obrigado 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 Hoje nós vamos ser testados! A criação chegou! Rapazes, eu tenho descobrido o inimigo! Olhe para mim! Olhe para mim! O que é que a gente vai fazer aqui? Essa é aquela típica batalha que a gente vai tacar fogo nos caras! Ou não, vamos só vir para cá, vai! Vamos só vir para cá, para trás! Vamos vir para cá, para trás! Eu estou com você! Eu estou com você! Eu estou com você! Eu devo santificar minhas rodas! A segurança não vai proteger ele! Não, ignorou, passou pela... A perfeição que se aproxima! A perfeição que se aproxima! A perfeição que se aproxima! Permissão para se envolver, comandante! Vou empurrar você para eu andar! A perfeição! A perfeição que se aproxima! 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 Vamos dar um Overwatch vai! A perfeição que se aproxima! A perfeição que se aproxima! Eu tenho uma armadura! Fortress! Fear is our ally! Carry it to them! Fear is our ally! Coward! Ok! Esse cara tem que morrer! O que eu pensar aqui? Eu estou aqui para vender! As suas ordens? Eu estou enfraquecido, né? Então ataque corpo a corpo não vai dar dano nele! Vou dar tiro! Apenas! Apenas! Vou dar bastante dano nele! Vou aproveitar o quanto eu posso aqui! Eu vou sacrificar minhas rodas! Fogo! Metade da vida! Beleza! Fique para os inimigos! Isa! Beleza! Menos mal! Esses inimigos aí... Quebrada! Extremamente forte! A gente tem que matar no tiro! Se tentar ir para cima dele vai morrer! Tem que contar que ele enfraqueceu todo mundo! Deixa eu ver! Ele enfraqueceu o ataque de todo mundo, mano! Definitivamente não tem como matar ele no tiro! Enfraqueceu tudo! Esse cara aqui é o do Lança Peste, né? Nó? Vamos dar Overwatch aqui! Capitinho para atacar! Venham até mim! Eu não vou até aí que eu não sou trouxa! O que é isso? O que é sua vontade? O que é sua vontade? Amunição ameaçada A arma reforçada Estou pronto Vou ter que curar mais Vou ter que curar de novo, cara Essas ruínas vão te ajudar Puro entre impuridade Eu ainda estou com o meu ataque Auto-ataque Com dano fraco Ainda estou enfraquecido Vou ter que atirar na cara dele de novo Agora eu vou bater Ele está com um de vida, mano Na real Vamos bater com o médico Que a gente consegue cura Consegue mais um ponto de determinação Ainda ganho a semente Dá pra usar Dá pra usar duas curas agora E a gente recuperou o ponto Tá Entrar eu não vou Mas vamos vir pra cá Vamos recarregar Vamos recarregar Para a gente poder entrar no próximo turno lá dentro Missões que não tem tempo são as minhas Favoritas Praticamente todas Todas as missões não tem tempo Mas É muito melhor você não ter tempo numa missão, cara Tem dois inimigos fortes lá, cara Eu não posso só meter a cara, né? Ah Melhor ficar recuado, cara A gente vem pra cá Vamos pra cá É loucura fazer isso aqui O inimigo pode só Meter tiro na gente De novo eles deram overwatch De novo eles deram overwatch Abyte eles sons de barbaras Tá, vamos lá Véio, não pega lá? O fogo não pega lá. Ah, pega. Vamos lá, vamos expurgar todo mundo. Vamos expurgar todo mundo. Pronto, só dois pegaram fogo. Como que uma planta não pega fogo, cara? Isso não faz sentido. A planta não queima é sacanagem nesse jogo aqui. Tá, vamos atrair os inimigos pra dar porrada na gente? Vamos provocar? Ah não, mano. Só pegou em um, cara. Aí é sacanagem. Ahn, vou dar dano em área, cara. No próximo turno eu termino de matar todo mundo. Vai trigar lá em cima, mas não tem problema. Tem que aproveitar a oportunidade que tá todo mundo junto pra dar dano em área. Caralho, vamos ter que recarregar. Beleza, a gente tá... Beleza, a gente tá... A gente tá meio que ferrado. A gente não... Não critar é uma missão bem difícil. Beleza. Beleza. Ué. Ah, mano, portal. Aí é foda. Tá, vamos acabar com esses inimigos aqui. Vamos acabar com eles antes do portal acabar com a gente. Portal é foda, mano. Você vai se ouvir. Essa é a missão... Mais cautelosa de todas. Você vai se ouvir. Aqui. Não pega ninguém a explosão. Aí é foda. Aqui vai pegar. Mata esse cara aqui. Mata esse cara aqui. Atira no cara. Ele vai se curar, mas a gente atira mesmo assim. Atira na árvore e não vai dar dano. Quer dizer, ela vai se curar. Acho que aqui embaixo tá bom. Não vou chegar perto daquela árvore, não. Não vou chegar perto daquela árvore, não. Ah, cara, não vai pegar. Ah, lança chamas. Ah, lança chamas, não pega. Ah, vamos lá. Vamos jogar granada, né? Ah, não tô com vontade de jogar granada, não. Vou matar esse cara de longe, então. Gastar granada não é comigo não, mano. Menos mal. Só vieram dois inimigos. Só vieram dois inimigos. Só vieram dois inimigos. Vou matar essa árvore. Vou matar essa árvore. Nossa, cara. Não, jogo. Olha isso. Aí é foda, mano. Jogo. Eu ia poder dar dois tiros de lança chamas ali. O ângulo não deixa, cara. Que sacanagem. Não é possível. Não vou matar isso. Eu vou ter que usar habilidades pra dar dano? Não é possível. Acho que não, né? Acho que é só... Três. Acho que dá pra matar. Tem que se preocupar muito. Tá, três de dano eu tenho pra dar, não tem? Tenho. Morreu. Eu tenho que me arremetar. Nossa, que demora pra matar o inimigo, cara. O que é isso? O que é isso? Avança com a desigualdade! Eles vão ser feitos Quanto que deu de dona de atordoamento? Ih mano, os caras estão tudo atordoados Vai faltar um ali Vale a pena usar então Essas paradinhas Não sei se vale a pena Vou bater nesse cara aqui O que é isso? O que é isso? Vamos atordoar esses inimigos Para eles não virem para cima Avança em posição Aqui Vamos virem para cá Para frente né Com o nosso chaplain Não vou nem avançar com as chamas Próximo turno A gente ataca Ninguém pode ficar Avança O que é isso? Não pode ficar Não tem diferença nenhuma para mim Meu Deus do céu Tá, vamos lá Expurgar tudo Expurgar tudo Nossa, empurrou mano Não tinha ideia que essa habilidade fazia isso Tenente Rubino Tenente Rubino Tenente Rubino tá cego mano Acho que melhor o Tenente Rubino Melhor o Tenente Rubino dar porrada nos inimigos do que Do que usar qualquer coisa Esse aqui também tá cego Não, esse aqui tá bem, beleza Sim Vamos bater nesse cara aqui Affirmativo É aquela história agora Quanto de vida tem o cara ali? Do de vida Hum Eu consigo dar um tiro nele E o outro cara vai matar ele se ele andar Provavelmente Ele vai ser atordoado Ele vai ser atordoado Hum Ele ganhou armadura Ele ganhou armadura Oh, foi atordoado Foi atordoado Foi atordoado, era o que eu queria O que vai dar mais dano aqui? Ataque, um tiro ou porrada? Porrada dá mais dano Ele vai ser atordo Que missão foda hein galera Não poder critar É uma parada bem punitiva nesse jogo aqui Vamos recarregar Eu tenho sanctificado meus rounds Porrada da man... Porrada é muito melhor mano Ah, vamos lá Ah, vamos lá médium Putz, vai trigar lá em cima Acho que é melhor só atirar no inimigo Ao invés de ficar tentando curar Vou arrancar a armadura Vamos recarregar aqui Eu tenho sanctificado meus rounds O lancha-chama vai dar dano em todo mundo Eu acho melhor não... nem tentar Vamos recuar pra cá Vamos recuar pra cá Pronto, vai lá mano Vai ser bulinado Sério, pegou no ca... Meu... O cara atravessa a parede com a baforada dele Ele mata todo mundo, não interessa Eu vou te matar irmão Nós trazemos a morte Nós temos purificado esse lugar Eu sou o homem do céu Bom, a dica que eu dou pra vocês que estão assistindo isso Se é que tem alguém assistindo esse vídeo Tô brincando, sei que tem gente que assiste É... não façam missões O que a morte está restaurado, brother Que tu não vai gritar, porque... Puta merda, cara Que negócio complicado, hein Tá, é o seguinte É o seguinte, galera Vamos só ajeitar o pessoalzinho aqui Galera, é o seguinte Eu... acho que eu vou continuar no próximo vídeo Essa... essa parte aqui, beleza? Beleza? Não se esquece de deixar de... Não se esquece de curtir o canal Deixar de curtir o canal é foda Não se esquece de curtir o canal Dar aquele like Se inscrever aí, mano Beleza? Até o próximo vídeo, galera Falou!